Para quem pensa que as filas se formam só no final de semana e véspera de feriados, está muito enganado. Por volta de 3 horas da tarde desta segunda-feira, a fila sentido sul-norte já se formava em frente à entrada do CTG do Tio Preto, em Pescaria Brava. Essa imagem foi feita no alto do morro, da localidade da Estiva, e mostra muitos caminhões trafegando na rodovia. O congestionamento de veículos chegou a 15 quilômetros. No sentido norte-sul, o trânsito para no trevo de laguna e, depois de passar a ponte, flui normalmente.